Olha a gata, olha a gata Fala pessoal do meu canal, hoje dia 8 de outubro, dia internacional do nordestino Vim mostrar pra vocês o que é ser nordestina Nordestina raiz, nordestina raiz é isso aqui Tudo que você planta você colhe Por mais que você as vezes pegue um ano difícil Mas você lucra algumas coisinhas Esse ano foi um ano muito bom, muito bom mesmo Esse ano todo mundo que plantou colheu Só os preguiçosos que não colheu, que não trabalharam Agora se você tem fé, determinação Você tem um objetivo pra você chegar Você vai do pouco ao muito Tá vendo, isso aqui é meu roçado Pessoal do meu canal Bati o meu milho ontem Agora só faz o que eu apanhar as favas E pronto E no próximo ano Plantar e colher de novo com fé em Deus, Nossa Senhora Isso aqui ó É pegar esse nordestino raiz Né, esse nordestino nutella não Quem não sabe nem o que é pegar no cabo de inchada Então pessoal, se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Compartilha com seus amigos E eu vou postar esse vídeo amanhã No meu canal Mais que sirva Feliz dia do nordestino Pra você que é nordestino raiz E aí